Música Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Por vós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós serem dispersos cada um para sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Pai, todas as coisas se são poss... O Pai esqueceu o celular dele. O Pai esqueceu o celular dele. Pai, tudo bem. Mestre Com um beijo Trai O desejo do homem Que farei então de Jesus Que é chamado o Cristo Crucificai-o Estou inocente Do sangue deste justo Considerai isso Do sangue 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 Mulher, por que choras? Mulher, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai. Mulher! 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 Mulher!